Entrando na Burlington, fazer nossas compras, com preço de banana, 70% ou 80%, vou comprar um terno Calvin Klein Baben por 100 doletas, 100 doletas, essa loja aqui é tudo gente, vejam só esse pack, Mustang, 13 dólares, de 39 por 13 dólares, vejam só, tem de tudo nessa loja, é o seguinte, essa Burlington, ela pega como se fosse um outlet, todas as marcas eles enviam para cá, conta de estoque, e a galera vem aqui fazer a limpeza, olha aquela parte ali tudo era cama, mesa e banho, já está limpo, eu vou para cá, que eu vou procurar meu terno, ano passado, me arrependi muito de não ter comprado um terno Calvin Klein por 100 dólares, e passei o ano todinho resmungando, porque lá em Manaus um terno de uma marca Fanta, da própria cidade, 600 reais né, e eu fiquei expando o dedo dos meus ternos já velhos, os negão estão batendo forte aqui, nas jaquetas né, ué, esse ano está devagar aqui hein, eu preciso encontrar a parte social de terno, aqui algumas malas né, quanto tá essa Samsonite aqui, 80 dólares, é da grande tá, 80 dólares essa Samsonite, tô precisando comprar uma mesmo, não sei se eu compro na Ross, que também tem umas malas muito baratas, ou se eu compro aqui, deixa eu ver de quanto tá essa aqui, tá 90 dólares, essa azulzinha aí, essas aqui de 70, uou, eu tenho dessa marca aqui, Nautica, fantama grande Nautica, de 360 dólares, vocês estão vendo aqui gente, a diferença, é isso que eu digo, ó, essa mala, o preço normal dela, custa 360 dólares, como ela veio pra cá, pro Outlet, ó, ela já veio no preço mais baixo, de 109,99 e agora é 80 dólares, uma bolsa Nautica, vocês estão vendo, uma mala da Nautica, incrível, ó, 70 dólares, Atlantic, muito boa, eu tenho uma dessa, uma mala excelente, já tenho ela por 4 anos, e está novinha, vamos ver, lá vem meus amigos brasileiros e americanos ali, vão tirar onda já já, quer ver? Tô procurando mulher, lá ó, lá a parte de social, é, eu também já vi meu terno cinza, Então gente, vamos ver as promoções aqui dos ternos, vejam só, Calvin Klein, vocês estão, ó, Calvin Klein, 40 dólares essa calça, preciso encontrar, tudo, pois é, não, esse é escuro, porque é claro? É, ó, os ternos Calvin Klein, 100 dólares, calça 40, aqui gente, ó, Calvin Klein, preço normal seria, cadê, cadê, cadê? E não tá o preço normal, mas o preço final tá aqui, 99 dólares um terno Calvin Klein. Obrigado.